Chico Preto, vereador de Manaus, já foi candidato ao governo do estado em 2014 também e foi candidato também, né? Agora é recente com o Davi, né? Sim, é recente com o 2018. Agora, por que você decidiu encarar a corrida à prefeitura de Manaus? É um ensaio para saber como é que você está ou é para valer? Uma convicção. A minha história me permite dar esse passo, uma história limpa de quem começou lá de baixo, adquiriu experiência, adquiriu conhecimento e que quer fazer mais. Porque eu sei que na prefeitura a gente pode fazer um pouco mais, aliás, bem mais do que eu tenho conseguido fazer na Câmara. Então, a minha história me permite isso, Manaus requer ousadia nesse momento e é por isso que eu digo convictamente que eu construo uma candidatura à prefeitura de Manaus. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Quantos partidos já estão contigo nesse sonho? Bem, a gente está discutindo. Ainda não tem... acho que ninguém tem nada fechado nesse momento. Mas a gente discute com partidos que acreditam nesses valores de transparência, de eficiência, sabe? De ousadia, de modernidade, tecnologia na administração. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir reunir aí o mínimo necessário para viabilizar essa caminhada. Recentemente, tu marchaste para uma campanha ao governo do Estado, ao lado do Davi Almeida. Sim. O que você vai dizer para as pessoas que vão dizer assim, ué, um dia desses estavam juntos, agora já estão separados? Bem, a eleição ficou para trás. Agora é uma nova batalha. E nessa batalha eu me sinto preparado para marchar ao lado de outras pessoas. Mas o meu caminho hoje não passa mais pelo Davi. Nada contra, não tenho nada a dizer contra o Davi. Mas eu tenho tudo a dizer para Manaus e da minha capacidade de enfrentar os problemas que essa cidade está passando. Você acha que vai conseguir colocar para uma sociedade que já teve exemplos, que ela mesma critica hoje, enfim, você acha que como conseguirá comunicar melhor? Eu acho que a eleição do ano que vem, ela não é discussão do novo e do velho. Até porque eu não estou mais nessa categoria. Nem novo, nem velho. Mas do preparado e ficha limpa para enfrentar os desafios que essa cidade precisa. Então, vamos lá.